Pessoal, uma outra classificação para os organismos vivos é quanto ao celoma. Tem animal que não tem aquela cavidade interna que se forma ali durante a neurulação, que a gente chama de celoma. Celoma é uma cavidade onde se aloja a órgão. Animal que não tem celoma a gente chama de acelomado. Ele não tem cavidade corporal. Importante, viu pessoal? Essa classificação quanto ao celoma só é válida pra quem é triblástico. Então, por exemplo, os plateumintos. Os plateumintos que a gente vai estudar hoje, eles são acelomados. Se eu cortar uma planária, que é um representante de plateuminto aqui no meio, a gente consegue ver a ectoderme, a gente consegue ver a mesoderme aqui em azul e a endoderme em vermelho. Essa cavidade aqui é o intestino do animal. Cadê o celoma? Cadê a cavidade onde se aloja a órgãos? Esse animal não tem. Portanto, esse animal é um acelomado. Onde que ficam os órgãos de uma planária? No meio da mesoderme. Eles ficam imersos na mesoderme da planária. Pessoal, tem animal que é pseudocelomado. Pseudo é falso. Eles apresentam um falso celoma. É uma cavidade? Sim. Os órgãos se alojam ali? Também. Mas é um falso celoma, não é um celoma verdadeiro. Vamos ver. Pseudocelomado, pessoal, são os nemateumintos. A cavidade fica entre a mesoderme e a endoderme nesse grupo de animal. Então, se eu cortar uma lombriga no meio, que nem eu fiz aqui, eu consigo ver a organização corporal dela. A lombriga tem uma ectoderme externa, está representada em verde. Ela tem uma mesoderme aqui intermediária em azul. Está vendo esse espaço em branco aqui? É uma cavidade entre a mesoderme e a endoderme, que está aqui em vermelho. Essa cavidade a gente chama de pseudoceloma. Ele fica entre a mesoderme e a endoderme. E ali no meio, obviamente, o intestino da lombriga. Esse animal, ele tem uma cavidade, os órgãos se alojam ali, mas essa cavidade a gente chama de pseudoceloma. Por que que esse é um falso seloma e não é um seloma verdadeiro? Então, vamos olhar para um animal que é selomado, que tem um seloma verdadeiro. Animais selomados, pessoal, eles têm uma cavidade que fica no meio da mesoderme. E não entre a mesoderme e a endoderme, como no slide anterior. Quando a cavidade fica no meio da mesoderme, aí o animal é selomado. É o caso dos anelídeos, até os cordados, todos os animais são selomados. Então, pessoal, olha aqui, vou cortar um anelídeo no meio, uma minhoca. O anelídeo, ele tem ectoderme. Ele tem uma mesoderme intermediária aqui em azul. Agora, saca a cavidade. A cavidade aqui, ela está no meio da mesoderme. Quando o animal tem cavidade no meio da mesoderme, aí o animal tem um seloma verdadeiro. Esse animal é selomado. E lá no interior do animal, lá no interior, há a endoderme que delimita o intestino do animal. Então, esse animal é um selomado. Nós somos selomados, tá certo? Nós apresentamos um seloma no meio da mesoderme. Então, para resumir essa classificação quanto ao seloma, um último slide aqui. Plateuminto é selomado. Não tem cavidade. A ectoderme, a mesoderme, a endoderme estão presentes. O intestino está ali no meio. Mas esse animal não apresenta cavidade no meio do animal para alojar órgãos. Os órgãos ficam no meio da mesoderme. Sem cavidade corporal, há selomado. Tem animal, como o nemateuminto, que é pseudocelomado. Eles têm um falso seloma, uma falsa cavidade. Tem ectoderme, tem mesoderme, tem endoderme, mas tem uma falsa cavidade entre a mesoderme e a endoderme, que a gente chama de pseudoceloma. Aqui estão os animais pseudocelomados, são os nemateumintos, que têm cavidade entre a meso e a endoderme. Os demais animais são selomados, como os anelídeos e outros grupos de animais. Esses, eles têm uma cavidade no meio da mesoderme. A ectoderme está presente, a mesoderme está presente, a endoderme também. Perceba como a cavidade está no meio da mesoderme aqui. Esse animal é selomado, tá bom? Cavidade dentro da mesoderme.